Nós estamos dando início a mais um estudo aqui no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ISEB, desta vez iniciando a nossa programação para o segundo semestre de 2024. Neste momento em que nós damos continuidade aos nossos estudos no Instituto de Estudos Avançados do Espiritismo, nós agradecemos, ó Mestre querido, nós agradecemos ao teu coração, a tua providência, o teu carinho que tem dispensado a todos nós individual e coletivamente com as tuas bênçãos, o teu fortalecimento, a tua paz e a tua luz, mas sobretudo Jesus trazendo e vertendo por sobre o nosso querido Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ISEB, as bênçãos da continuidade para, nesse momento, potencializar o nosso esforço sincero para a continuidade na existência do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Nós te agradecemos por todas as bênçãos que temos recebido, pelas bênçãos com que tu envolves todos os nossos irmãos em duras provas e expiações no planeta que tão amorosamente diriges. Deus, mas nós ainda te rogamos, Jesus, desce por sobre todos os mentores, por sobre todos os que, em ambos os planos de existência, trouxeram em teu nome, na sinceridade do trabalho desinteressado e amoroso, à doutrina espírita, todos esses que trouxeram o ISEB até o momento presente. E nós sabemos, Mestre, porque confiamos que continuarás a abençoar o Instituto e os nossos esforços, de todos nós, que em ambos os planos de existência, aqui trabalhamos, aqui frequentamos, e aqui ainda viremos a frequentar, estudar e interagir entre nós, contigo e com os nossos mentores queridos, na casa de Deolindo Amorim, com a presidência de honra de Jorge Andréa. Paz e luz, Mestre, a todos nós, em nome de nosso Pai, assim seja. Bem, como nós estamos aqui recebendo mais uma vez, dizemos que é com alegria que está aqui conosco hoje o professor doutor Vilmar Alves Pereira. Ele é trabalhador da Casa Espírita Nova Esperança em Rio Grande, no Rio Grande do Sul. É pós-doutorado sênior em Educação Popular. É filósofo ambiental, educador popular, professor do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Estado de Mato Grosso, a Unemate Brasil. É professor do doutorado em Educação da Universidade Internacional Ibero-Americana, a UNINE, no México e em Porto Rico. É editor executivo para a América Latina da Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação, Unesp Brasil. É coordenador adjunto da Rede Internacional de Pesquisa em Resiliência Climática, na UNOeste Brasil. Professor colaborador convidado do Ministério da Educação da Nicarágua, desde 2017, atuando na formação de professores na perspectiva da educação popular e ambiental. É palestrante em diversos países da América Latina e em Portugal. É pesquisador com Bolsa de Produtividade, nível 2, em Educação do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, no CNPq Brasil. E, para a nossa alegria, ele é, aqui, expositor no ISEB. Vilmar Alves Pereira, com nossa alegria, nós estamos lhe dando mais uma vez e, para sempre, as boas-vindas aqui no ISEB. Deus abençoe. Nós agradecemos pela oportunidade desse encontro. Agradeço sempre essa acolhida a você, Nádia, e a todos os integrantes do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. É sempre um espaço muito especial, muito proveitoso, de aprendizagem coletiva, e que vale a pena sempre estar aqui, por considerarmos a importância desse espaço na nossa formação. enquanto seres espirituais, enquanto seres humanos, enquanto seres sociais, enquanto seres políticos, enfim, na nossa formação integral. O que nos traz aqui, com muita honra e com muita alegria, é falar dessa temática, que é a pauta da ecologia espiritual e psicosfera. Essa foi a proposição do tema ecologia espiritual e psicosfera, e reflexões sobre a tragédia no Rio Grande do Sul. A recente tragédia no Rio Grande do Sul, extremo sul do Brasil. Com isso, falar sobre a ecologia espiritual é trazer em pauta umas compreensões dentre as quais o espiritismo consegue, de forma muito profícua, alargar o sentido do que é a ecologia. Antes de eu entrar nessa pauta da ecologia espiritual e fazer uma definição do que entendemos por ecologia espiritual, eu gostaria de trazer aqui duas menções que penso que a nossa doutrina é muito rica, enquanto ciência, enquanto religião, enfim, enquanto todas as suas dimensões filosóficas, também nessa expansão conceitual. a primeira compreensão que todos nós sabemos está lá na Gênesis, é que todos estamos embebidos no fluido cósmico universal. Isso eu quero trazer para a gente poder ampliar um pouco a compreensão da ecologia. E o que é o fluido cósmico universal? O fluido cósmico universal é o éter ou é a matéria, diz o texto, cósmica, primitiva, a fonte geradora de todos os seres. E uma outra compreensão do fluido cósmico universal é como se fosse o veículo do pensamento que pode alcançar o infinito. Pensamento este de uma maneira muito ampla. Então, embebidos no fluido cósmico universal, nós ampliamos o sentido de um pertencimento muito maior em todas as dimensões da nossa vida. E nessas dimensões da nossa vida nós podemos pensar então esse movimento da ecologia. Quando falamos aqui, também quero trazer uma outra compreensão para ampliar o sentido da ecologia, porque a pergunta é por que uma ecologia espiritual? já existe tantas ecologias. A outra compreensão que eu quero trazer da doutrina espírita esteve aqui no sul do Brasil em setembro do ano passado Jacobson Trovão. E o Jacobson é fantástico, coordenador do departamento de mediunidade da Federação Espírita do Brasil. Mas entre tantas coisas que ele disse, ele fez questão de ressaltar de forma muito contundente. não existe do ponto de vista mediúnico e espiritual essa questão que nós acentuamos muito o mundo espiritual e o mundo material. Ele disse que existe um mundo só com dimensões diferentes. Isso é muito interessante porque é quando que é a realidade espiritual nossa vivida enquanto encarnados e fora do corpo. essa compreensão é importante porque ela supera os binarismos, os dualismos, aquelas dimensões que parece que é lá e cá. Existe um mundo só. Nesse momento nós estamos vivendo a realidade espiritual enquanto encarnados. Mas a verdadeira realidade é a realidade espiritual. Eu quero trazer isso também para a gente poder ampliar um pouco essa noção de ecologia. A ecologia, campo no qual a gente milita, investiga e pesquisa. A ecologia surge lá no século XIX, 1873, com Ernest Aikman. E ele diz que a ecologia é a ciência que estuda as relações, as inter-relações entre os seres vivos e não vivos, procurando compreender essa multiplicidade da vida. Ocorre que a ecologia surgiu nesse olhar mais acadêmico e ficou colada lá no curso de biologia nos espaços universitários, muito vinculada à ideia do seu aspecto apenas biológico. Eu posso dizer, de certa forma, que a ecologia era visto nessa compreensão, ainda que tivesse o avanço de pensar as relações entre os seres vivos e não vivos, ela estava, de certa forma, mitigada. Com o decorrer do tempo, essa compreensão da ecologia foi abrindo mais. Se você for ler, tem uma obra maravilhosa do Leonardo Boff que fala de quatro ecologias. Existe uma ecologia ambiental, e aí ele pensa a ideia do ambiente inteiro, já saindo da ideia de meio ambiente para o ambiente inteiro. Existe uma ecologia política e social, que contribui para pensar uma ecologia que pensa às desigualdades, às exclusões, às diferenças, às vulnerabilidades. Existe uma ecologia mental, e aí ele trabalha muito o nosso nível de consciência, e essa ecologia mental é para ampliar a nossa consciência planetária, e a dificuldade que nós temos de chegar nisso. E existe uma ecologia integral, cujo horizonte é pensarmos a questão do ser humano, nessa busca de pensar o ser humano no sentido de um despertamento para uma consciência cósmica. Eu quero conversar um pouco com vocês no dia de hoje, trazendo a ideia de uma ecologia espiritual, pensando nesse sentido ampliado de uma ecologia que sai lá da biologia, que vai tomando a dimensão de pensar o ambiente inteiro, que vai tomando a dimensão de pensar nas relações sociais, políticas, as relações conscienciais no sentido do olhar planetário ou do olhar apequenado, mitigado da vida, que às vezes, como diz o Kafka, conforme o modo de vida que você vive, às vezes tão operacional, tão operário, você não consegue se abrir, eu não consigo me abrir para dimensões mais amplas, e no final, o convite para uma ecologia de consciência cósmica, nesse sentido que nós trabalhamos a ecologia cosmocena também, tentando entender ou ser nessas suas múltiplas determinações como seres biopsicos, socioambispirituais. Mas o que é essa ecologia espiritual? Ela não surge aqui no Brasil, ela tem surgimento no mundo asiático, por Levin, Val, Gal, Li. e também aqui, recentemente no Brasil, ela tem várias pessoas que escrevem sobre a ecologia espiritual, Levin, Val, Gal, Li, escreveu a obra O Choro da Terra, depois tem o Ulisses Riedel que dá palestras, escreve também sobre a dimensão ontológica da ecologia espiritual, e no ano passado, eu recebi um livro online, um e-book, que também trabalha a questão da ecologia espiritual, de Heraldo Medeiros Costa Neto, organizado por, e também pela Elis, pela pesquisadora Elis Rejane Santana da Silva. Em linhas gerais, o que que pauta a ecologia espiritual? É bem interessante. A ecologia espiritual é o campo que se propõe pensar as crises, as tragédias, os eventos extremos, a exacerbação do consumismo, o nosso modo de existência com um diferencial. Ela diz que isso tudo que nós estamos vivenciando reflete e são sintomas de uma crise espiritual. Aqui está no encontro. E não perceber descoadunado, desconectado da vida as questões da crise. E aí é nesse sentido que eu trago também a proposição de pensarmos o evento extremo, maior tragédia que ocorreu no Brasil, que foi as enchentes, todo esse dilúvio que vivenciamos no sul do Brasil. Então, pensar a ecologia espiritual é pensar também de que as coisas não são separadas, não são dois mundos, não é lá e cá, não existe essa fragmentação, esse distanciamento, porque isso que está ocorrendo do ponto de vista espiritual envolve a questão, primeiro, das mudanças climáticas, segundo, para nós que pesquisamos a área ambiental da emergência climática e terceiro, o evento extremo que vivenciamos no Rio Grande do Sul também é uma manifestação do que nós chamamos de colapsia climática, colapsia ambiental. Já saiu da emergência, o Estado colapsou. Então, a mudança ainda quando a gente fazia as reflexões de para onde nós iríamos. A emergência nós já estávamos numa situação já considerada por muitos autores, pesquisadores do campo, a situação de emergência, a gente fala menos na mudança e fala menos em questões de educação ambiental, por exemplo, que estamos muito preocupados, situações de alerta e a colapsia é quando o sistema todo de certa forma entra em colapsia. olhando isso do ponto de vista material, para quem faz a separação, é até difícil de compreender, mas olhando do ponto de vista espiritual, existem múltiplas conexões. Antes de eu avançar na ideia da psicosfera para trazer já as primeiras conexões, eu queria recordar aqui na pandemia eu e um amigo meu que recém desencarnou, Flávio, Altemir Custódio, desencarnou há um mês e Espírita, que me ajudou muito, a gente leu lá pelo Centro Espírita de modo online lá em Caxias do Sul, no sul do Brasil, pela Casa Espírita da Redenção, Francisco Xavier, Centro Espírita Casa da Redenção, nós lemos a trilogia do Divaldo Franco, Ilumina-te, Entrega-te a Deus, Ilumina-te e Liberta-te do Mal. São pílulas que eu aconselho dessa trilogia, porque a gente, para superar a crise do Covid, eu fiz vários movimentos, estudei as cartas de Paulo, estudei o Apocalipse com Adventistas, porque eu tenho esse olhar muito alargado e se pensamos o ambiente todo não dá para conectar. Estudei o Apocalipse e eu tinha estudado lá na base onde eu me formei, na base católica, quando fui seminarista. Eu estudei o Adventista, o Apocalipse com Adventista do Sétimo Dia na Perspectiva da Esperança. O livro do Apocalipse não é dessa visão, enfim, mas da visão de esperança. Mas aqui, eu quero fazer menção para não perder o raciocínio, encontrei um texto de Joana que se chama Antiflagelos Destruidores. Eu só vou pedir licença para ler dois parágrafos porque eu quero já desejar pensar a psicosfera fazendo a conexão do ambiente todo da ecologia espiritual. Olha o que diz Joana. Com frequência, a sociedade enfrenta flagelos destruidores. Joana, 2010, para o Divaldo como se fosse agora, que assustam. Esses flagelos destruidores geram sentimentos controvertidos, sofrimentos, alguns revoltas, ansiedades, de pavor, de insegurança e de desespero. Normalmente, esses flagelos, diz Joana, apresentam como inundações, terremotos, tufões, vulcões e tornados. Incêndios vorazes, tudo incêndio vorazes. Tivemos há pouco uma cidade inteira sendo consumida pelo fogo. Tsunamis que ceifam vidas de vítimas incontáveis, deixando terríveis rastros de desolação, produzindo transtornos de toda a ordem. Joana vai dizer, mais pra frente, depois eu volto a esse argumento, que sempre houveram flagelos destruidores dentro da lei da destruição. ocorre que se você vive uma vida nessa história dos dois mundos e muito desconectado da nossa verdadeira condição, que é a condição espiritual, você vai achar que realmente o Criador não nos ama e de que tudo está apontando para uma visão apocalíptica na perspectiva negativa, não na perspectiva da esperança, mas na perspectiva de fim, que a gente sabe que não há esse fim. mas dado a nossa mitigação do nosso pensamento e da nossa consciência ecológica mais ampla, nós às vezes ficamos, entramos no desespero. Isso não é um julgamento, é a questão de uma compreensão de quem nós somos e das conexões que estamos realizando com o universo todo. O Espiritismo é fantástico porque ele nos dá essa dimensão, olha, se todos estamos embebidos no fluido cósmico universal, nós integramos primeiro, o que a ecologia vai confirmar depois, que na base de toda a vida, a base como se fosse uma espécie do DNA de toda a vida é a mesma de todos os seres vivos. E aí a gente faz a conexão com o fluido cósmico universal que é aquele que dá a dimensão para a compreensão de toda a matéria existente. Tudo participa dele, ele chega a dizer é o étero que integra esse universo. Eu quero fazer uma primeira aproximação dessa ideia do fluido cósmico universal, dessa compreensão de ecologia espiritual, que é uma ecologia na busca de sentido, da nossa crise, mas também que vê, não de forma dissociada, os eventos extremos que nos assolam frequentemente todos os dias, assim como todos os dias partem aqui do nosso planeta, 250 mil pessoas e 250 mil também chegam, porque a música da Maria Rita diz que todos os dias é um vai e vem, tem gente que chega para ficar, tem gente que vai, tem gente que a sorrir e a chorar, todo esse movimento que a gente às vezes não se dá conta pela nossa visão mitigada da nossa existência, às vezes não conseguindo, nos apequenamos, e a filosofia somos do tamanho do que pensamos e do que sentimos. a própria doutrina espírita diz que nós desenvolvemos apenas 10% numa encarnação que a gente poderia desenvolver muito mais se nos conectarmos mais amplamente. Eu quero fazer essa conexão com a ideia de psicosfera. Já conversei aqui no Instituto de Cultura Espírita do Brasil sobre a psicosfera, acho um tema que a mim instiga muito, porque todas as horas, todos os momentos nós estamos envolvidos nela, agora mesmo, antes de começar essa conversa aqui, fui ali no meu pátio, aqui está um dia de sol e o sol para nós no sul tem sido algo transcendental, porque nós ficamos 40, 50, talvez 60 dias só com chuvas, só com inundações, só com umidade, vertia assim nas paredes da casa da gente. Então quando voltou o sol, o sol ele irradia, então estava ali uma amiga minha sempre dizia para mim, ela desencarnou, uma grande ambientalista brasileira, a doutora Michelle Sato desencarnou um ano atrás, ela dizia, viu, mas em qualquer circunstância, sol na cabeça, fui ali, peguei, eu tenho o hábito de pegar o solzinho na cabeça e pedir, nessa compreensão mais cósmica e espiritual de que me iluminasse para estar aqui nesse momento e me intuísse, para estar aqui nesse momento. Então eu já conversei aqui com você sobre esse livro aqui do Cícero, é um livro maravilhoso, porque ele vai nas obras de André Luiz, está tudo na doutrina, está tudo na nossa doutrina, então o Cícero Teixeira, ele vai nas obras do André Luiz e procura dizer o que é esse negócio de psicosfera e mais do que isso, ele diz que psicosfera, eu gosto do termo, é como se fosse o nosso hálito mental, todos nós temos um campo vibracional em qualquer circunstância, eu ontem escutando a Nádia, porque a Nádia me deixou um grande legado, eu ouço, todo dia enquanto estou trabalhando, eu ouço a rádio Rio de Janeiro, aí ela falando, olha aqui a contribuição que os nossos irmãos indígenas trazem para pensar a realidade, todo dia eu te escuto, sou ouvinte da Rio de Janeiro, escuto Mulher Brasileira, vou trabalhando, deixando ali a rádio, porque também vou, essa questão do ambiente inteiro vai me favorecendo para a ambiência das minhas pesquisas, e eu sinto muito aprendizado, às vezes sempre aquela palavra que você precisa aparece ali, numa frase, num programa, num comentário, num irmão que está compartilhando, porque tudo muito ao vivo proporciona essa possibilidade da gente se reeducar coletivamente, então me faz bem, é uma companheira que eu tive graças a minha amiga Nádia Couto, então foi muito interessante, eu estava vendo esse movimento, mas o Cícero diz aqui que a psicosfera é essa questão do nosso hálito mental, todos nós temos isso, a união de todos, aquilo que nós exalamos, o que nós emitimos, gera uma psicosfera do ambiente, e no caso do planeta, a união de todos, ou de um estado, de um espaço, por exemplo, em sala de aula, eu tenho feito vários exercícios vivenciados, começam a aula com uma poesia ou uma música, quebra aquela tensão dos estudantes, estavam todos assim, em março, eu comecei no Pantanal, onde estou fazendo um trabalho, comecei a fazer já uma saudação, uma poesia deles lá do Pantanal, já pensei, o Manuel de Barros dizendo, o rio que passava atrás da minha casa, tinha uma curva em S, parecia uma cobra mole de vidro, um dia passou um homem lá de ciência e disse, isso não é, isso é Anseada, Anseada, o nome disso é Anseada, aí ele diz na poesia dele, no poema dele, eu acho que essa palavra empobreceu tanto o meu lugar, já não é mais uma cobra mole de vidro, era uma Anseada, e eu trabalhei isso com isso para dizer que às vezes a gente faz isso com a ciência, a gente tira o imaginário cultural, e aí o fato de trabalhar com poesias, de trabalhar com a canção, quebra todo, gera uma psicosfera muito bom, inclusive trabalhei lá, trabalho nas obras, terminologias espíritas como a importância de criar uma boa psicosfera para uma relação de ensinagem, ensinamos e aprendemos o tempo inteiro, o termo é de Alícia Fernandes ensinagem, não é mais separação entre ensino e aprendizagem, nós ensinamos e aprendemos, mas essa questão da psicosfera, o Cícero vai dizer, olha, que não é novidade, lá em 1974, a obra Após a Tempestade, e nós estamos falando aqui da tragédia no Rio Grande do Sul, já tratava dessa questão, eles falam de poluição espiritual, já está lá no Após a Tempestade, já está nas obras do Trigueiro, Ecologia e Espiritismo, a comprovação de que nós alteramos os ambientes com apego às questões materiais, com apego aos nossos desejos, com apego àqueles propósitos, nós alteramos ou para melhor ou para pior, nós podemos com uma palavra trazer uma pessoa de volta, como são os trabalhos apresentados pelo Instituto, como são as palestras, às vezes a criatura humana volta, somos convidados a voltar para a nossa centralidade com uma palavra, com um sorriso, com um gesto, isso conta muito, então a psicosfera, o Cícero vai dizer, olha, existem várias, ela está nas relações humanas, ela está na mediunidade, aí não precisa nem falar, a gente às vezes não sabe qual é o amigo meu, aprenda a diferenciar o que é teu do que não é teu, e é tão difícil porque às vezes, depois a gente vai aos poucos se disciplinando, sentimentos, pensares, desejos, são nossos, e o que não é nosso, uma vez que não existe essa separação, o Jacobson chega a dizer que se nós todos tivéssemos a evidência, nós perceberíamos que os espíritos estão o tempo inteiro acotovelados conosco, acotovelados é um do ladinho do outro, isso é muito interessante, então não existe mais essa realidade fracionada de que lá na casa espírita, sim, lá na casa espírita é um espaço da transcendência, mas o tempo inteiro nós estamos conosco, a ponto de que a pergunta aquela do livro dos espíritos é, os espíritos interferem na nossa vida? Muito mais do que se damos conta, só que a gente só para nisso, o Jacobson nos convida a ir além disso, a dizer, tá, quem nos dirige? por que nos dirige? E como nos dirige? Isso aí já daria uma outra exposição aqui que é muito legal, a interferência dos espíritos na nossa vida, nessa convivência mais íntima, mas ele vai dizer assim, existe uma psicosfera que é no parasitismo, na obsessão também, existe a alteração de psicosfera, né, nossa, é muito forte, nos processos de auto-obsessão, mas ele fala da beleza que muda a psicosfera, a oração, a prática, o evangelho no lar, o que que é a nossa casa, eu tenho uma bênção que no domingo de noite entramos pro, pro, o evangelho coletivo a nossa casa espírita faz no domingo de noite das oito às oito e meia, fazemos online aqui na Casa Nova Esperança e depois eu emendo no nosso, que é o da família, então você cria uma ambiência pra tua semana inteira, pro teu lar, Joana já anunciou isso, existe uma psicosfera, então ambiental, existe uma psicosfera na parte da saúde, nós vimos agora na Covid, né, e na psicosfera ambiental, que é também espiritual, né, nas relações do evangelho do lar, enfim, a gente percebeu muito aqui na tragédia, nossa, o nodo tomando conta das casas, a água invadindo as casas, lugares lindos de Porto Alegre, de toda a nossa região, agora acabam de voltar na cidade de Santa Catarina e vi vales lindos, lindos da serra, das serras gaúchas, onde passou a água e cobriu todo de barro, ainda o barro não saiu, mudou a paisagem, mas não é só o nodo físico, é também espiritual, porque a misericórdia divina é tanta nesse processo que surgiram milhares, dez mil pessoas voluntárias, só de uma empresa lá, conseguiram reunir dez mil pessoas para limpar a casa, alterou a psicosfera do Rio Grande do Sul em todas as dimensões, primeiro com o clima que Joana diz aqui, medo, pavor, aquela sensação de que nós que estamos no extremo sul aqui em Rio Grande, toda a água que passava, que vinha lá da serra, passava por Porto Alegre, depois vinha para a Lagoa dos Patos e desembocava aqui no oceano a menos que dez quilômetros aqui da minha casa, e a ideia era, e se pegou 30% da cidade, pegou as ilhas de pescadores artesanais, e aquilo criou uma ambiência, uma psicosfera de muito medo, desespero por alguns, e também alguns nessa visão, muitas pessoas têm que sair da sua casa, o seu habitat, o seu covil, e algumas cidades como ali, Canoas e Eldorado, tomadas na totalidade, tivemos o caso de Cruzeiro do Sul, que é lá num dos vales, 450 famílias, todas as casas foram encobertas, eu passei agora, na semana passada, pelo rio Taquari, ali enlageado, em apenas algumas horas, subiu 33 metros, coisas que lá em 1941 e 39, teve uma outra, tinha demorado dias para que isso acontecesse, agora em algumas horas, então o evento extremo, com uma força, com uma voracidade, mudou a psicosfera, mudou a psicosfera das pessoas, do Estado, e também mudou, que aí toda a situação vem de todo o país, e as pessoas começaram a se movimentar, a Joana diz aqui no texto sobre os flagelos destruidores, que há dois movimentos, muito significativos, há um movimento que é o movimento daqueles que são convidados, que acentuam ainda mais na tragédia o seu egoísmo, está aqui no texto dos flagelos destruidores, há um grupo que vai para aumentar o seu egoísmo, eles, no caso, o Joana vai dizer, tem a questão das autoridades negligentes, Joana, o texto de Joana, se um ambientalista lê, vai dizer assim, se um especialista, olha só, ela disse tudo bem antes que nós, olha, muitas vezes tem as autoridades que são negligentes, teve negligência, a gente não está, o Espiritismo não condena, mas já foi diagnosticado, eu vi esses dias uma profissional da melhor qualidade possível, a vida inteira dela dedicada à pesquisa na URGS e também na arquitetura da cidade de Porto Alegre, ela disse, não, isso aqui, quando nós pensamos, nós pensamos tudo isso, só faltava uma questão, manutenção, então, ela vai dizer, a Joana aqui, das negligências, que poderiam minimizar os danos morais, psicológicos, econômicos e sociais, então, ela trabalha essa questão, não de culpa, mas de responsabilidades, ela vai dizer que também a ciência e a tecnologia hoje tem toda a capacidade de evitar isso, Joana vai dizer, a ciência e tecnologia já estão à disposição disso, nós vimos agora, estamos pegando consultoria com a Holanda, abaixo do nível do mar, capacidade, o que que eles fazem lá, eles, frente ao, sabem que, quem ocupou, eu escrevi um artigo publicado no Instituto Humanitas, a natureza dialoga conosco o tempo todo, nessa linha da ecologia espiritual, e quem ocupou o espaço do rio fomos nós, as construções ocuparam o espaço do rio, então, lá na Holanda, eles fizeram um movimento em que eles previram que todo ano quando tiver chuva tem um espaço vazio, tipo um banhado, onde eles já pensaram que o rio vai ocupar isso, então, eles estão fazendo um movimento contrário do que nós, nós queremos ocupar e colocar os diques para que não entre, eles criaram espaços vazios, a cidade está se planejando para isso, porque sabem que naquela data o rio vai ocupar, e depois, eles pensaram tão bem do ponto de vista da ciência, quando sabem que o rio abaixa, esse espaço vazio é feito um espaço também para lazer para a comunidade, mas num nível de planejamento, então, a gente tem ciência para evitar a tragédia, basta você respeitar que a natureza dialoga conosco o tempo todo, então, há um movimento interessante, há um movimento, e aí Joana vai dizer, há um movimento daqueles que na dor exercitam ainda mais o seu egoísmo, nós tivemos pessoas cobrando 80 reais por uma bombona de 15 litros de água, nós tivemos pessoas colocando o seu, o piques falso para desviar o dinheiro que vinha para as pessoas que sofriam, na necessidade, nós tivemos pessoas que foram atacar a família do outro que estava lá no ginásio dormindo na situação mal em termos de assédio e de abuso em relação a mulheres, tivemos isso, aí você pode pensar assim, e Joana diz, alguns aproveitam da dor do outro para exercitar mais o seu egoísmo, mas tem um outro movimento, que é o que nós somos convidados ao exercício da caridade, e aí é uma chuva de bênçãos, nunca o Rio Grande do Sul foi tão olhado pelo mundo como foi e como está sendo, não só naquela ocasião, mas também no processo da reconstrução, da solidariedade, a gente viu a ciência, aqui em Rio Grande chegou o maior navio do Brasil, da América Latina, com um heliporto, com tudo que tinha direito, eles produziam dentro do navio milhares de litros de água potável para distribuir para a comunidade, a ciência, as instâncias políticas, caminhões, carretas, todas com alimento, roupas de todo lugar, interessante, né, os preconceitos sendo vencidos, há um grupo muito forte no Rio Grande do Sul que tem um preconceito muito grande com o movimento dos trabalhadores sem terra, por causa da ideia de, ah, esses, não conhecem o movimento sério que luta pela terra e pela dignidade para produzir alimento bom, de boa qualidade. Aí vem o MST com uma carreta cheia de alimentos e faz não sei quantas mil quentinhas para a população e aí as pessoas dizendo, olha, não achava isso deles. Irmãos nossos do Nordeste que nunca vieram no Rio Grande do Sul e que fizeram esse movimento de enviarem carretas, mantimentos de todas as possibilidades de todas as partes do mundo. então, a Joana vai dizer que há essa comoção, há essa ajuda internacional e que há também o que eu venho pensando, né, o Chico falava isso, a dor sempre nos ensina. Há o que eu venho pensando e não escrevi ainda sobre isso como uma perspectiva de uma pedagogia da dor. Há um aprendizado nisso. nós tivemos dois grandes aprendizados recentemente na pandemia, né, e está lá no rumo do mundo da regeneração da sintonia nossa, pensando na ecologia espiritual com o vírus, algumas pessoas tiveram mais sintonia, segundo o Filomeno de Miranda, com o vírus do que outras. Na sintonia da pessoa que orava e de quem não ora na condição do flagelo e agora nós tivemos essa situação assim. Então, há uma pedagogia da dor que se a gente poderia perguntar o que nós temos que aprender com isso, ainda que a gente reconheça, está aí nas causas universais do espiritismo que a lei da destruição sempre teve. Se a gente conseguisse enxergar inteiramente, mais inteiramente, da ideia do ambiente inteiro, a gente vai perceber isso. Então, teve essa atitude da consciência, de dever diante do progresso, diante da dor ali e a necessidade de progresso moral. Joana vai falar das emissões, e aí sim, a gente agradece muito. Eu escutava pela Rádio Rio de Janeiro, tudo quanto é espaço, todos quanto é veículo, dizendo estamos solidários com a dor dos nossos irmãos gaúchos. Aquilo fez tão bem. Teve um programa na televisão no sábado à noite, uma edição do Altas Horas que foram cantores gaúchos. Nós choramos aqui em casa. Eu e a minha esposa. Aquilo foi um alento para a nossa alma. Aquilo foi um cuidado com a nossa alma. Eles, cantores gaúchos, dizendo nós amamos, nós estamos sintonizados e aí via solidariedade. O amor florescendo. O ser humano demonstrando do que era necessário esconder a estender a mão. Pessoas que no preconceito de alguns são meros youtubers que vieram aqui e fizeram comida. Trouxeram um agasalho que trabalharam, que fizeram isso. Eu me lembro de uma senhora numa entrevista, ela disse, minha casa estava só barro. Chegaram esses dez hoje de manhã aqui e chegava com rodo, com lava jato, com tudo. E ela disse, para a gente pensar na ecologia espiritual, depois que limpou, estou me sentindo tão bem. Não era só o lodo, é essa a tese. Não era só o lodo físico. É a questão espiritual. A gente faz isso na casa da gente. Quando você faz uma limpeza não fica mais arejado. Então, nessa ideia do ambiente inteiro, da ecologia espiritual, há uma abertura muito grande. E Joana disse que a gente não pode ficar indiferente nessas situações. E que o caminho, está aqui no texto dos flagelos, o caminho sempre é do amor. Para a gente não ficar, eu trabalhei isso numa exposição há alguns dias, para não ficarmos na ideia do sofrimento, pelo sofrimento, porque a gente viu o amor jorrando. E o amor, já dizia, cobre sempre a nossa multidão das nossas dores. E aí eu voltei a ler Nas Fronteiras de uma Nova Era. Porque Nas Fronteiras de uma Nova Era, a Sueli vai trazer uma organização das obras do Divaldo de forma muito especial. E vai dizendo assim, olha, nós, assim como o Cícero vai dizer aqui, que estamos numa fase de mobilizar outras energias e outra matéria, ele fala em matéria psique, energia psique, que são matéria mais suave, mais leve, mais sutil, no horizonte da transição. No horizonte da transição espiritual, nós não vamos mais mobilizar. E a gente já está vendo vários exemplos disso, de a gente fazermos, da humanidade, estar fazendo algumas outras escolhas, quer seja na questão da alimentação, quer seja no modo de existência, as próprias crianças já vêm trazendo um outro DNA. É interessante que eles falam aqui no rumo da nova era, nas fronteiras da nova era, eles vão falando dessa mudança que está acontecendo e de uma reunião que acontece na espiritualidade, onde tinha mais de duas mil participantes, dois mil participantes em espírito. Conta o Filomeno de que estavam naquela sala, uma sala enorme, tinha uma música, foi feita uma prece inicial e tinha uma mesa composta pelas autoridades que iam discutir a questão da transição. E no canto da sala tinha um tubo com uma luz. E aí, naquele tubo com uma luz, começou a crescer aquela luz após a prece e era nada mais, nada menos do que o espírito Órion. E o Órion é de outra galáxia. Interessante isso. Órion vem de outra galáxia. A pergunta é, ele assumiu uma forma humana um pouco mais alta do que aqui. E aí, o Filomeno é sempre curioso, como assim? A forma humana pode estar em todas as esferas. Só que em algumas mais leves, outras mais leves. com as variações de acordo com a psicosfera do lugar. E a pergunta é, pra que vem pra cá, vem pra uma reunião pra pensar sobre a transição na Terra, um espírito de outra galáxia? E a resposta que eles dão ao Filomeno é que eles já não têm mais os apegos daqui. E eles já estão mais evoluídos e que era necessário isso pra até demonstrar a necessidade do avanço. Algumas coisas são muito interessantes nessa reunião que acontece. O Órion vai trazendo a que ele veio, vai trazendo os desafios, ele fala de que a Terra, e aqui eu tô pensando na tragédia do Rio Grande do Sul, mas não só na tragédia do Rio Grande do Sul, da humanidade, né? esse visitante especial vai falar da transição de que a Terra está se preparando para a existência, e aí tem tudo a ver com as obras de André Luiz, da presença de uma nova genética espiritual. A formação de um novo homem e mulher, homem no sentido universal, de homens e mulheres, com uma nova genética espiritual. Olha que interessante. essa nova genética espiritual, ela passa por um processo relacionado a um campo vibracional, a um DNA, esse é o termo, com um novo DNA espiritual, predominantemente com avanço na linha progressiva para a prática do amor. quanto mais se aproximamos da linha progressiva da prática do amor, a Terra não vai ser mais habitada por espíritos primitivos, instintivos, por aqueles espíritos endurecidos. Esses irão para um outro lugar, porque a misericórdia divina não falha, não falhará, mas a Terra não vai ser. E aí ele fala, textualmente, como todas as obras do Divaldo falam, da transição falam, da presença de espíritos superiores que virão para a Terra. Ele dá detalhes sobre isso, basta ver, aí a pergunta é, aí, como é? Pode ter espírito superior na Terra? Temos um exemplo maior, está lá no Caminho da Luz. Havia uma comunidade de espíritos puros, mais alto das evoluções, que o Chico disse que a gente não consegue chegar lá, de uma altura em dentro a gente se perde, que a nossa pequena, nós não conseguimos esse alcance. Eu fico pensando onde estava Jesus, lá nas dimensões mais ampliadas possíveis, em uma comunidade, em um dos integrantes dessa comunidade de espíritos puros, lá por quatro milhões e meio de bilhões de anos, decidem que vai ter a formação de um novo planeta, pois foi escolhido ele para ser aqui. O João, eu amo o João, o evangelista, porque ele descreve Jesus de uma forma brilhantemente. No princípio era o verbo, e o verbo era o amor. Diz o João, o amor estava com Deus. Aí ele continua, no versículo 1. O amor era o próprio Deus. E aí ele consegue matar essa charada quando ele diz assim, e o amor se fez gente e habitou entre nós. Jesus é o amor feito gente. É a expressão mais sublima. Então, se um espírito desse tamanho, dessa dimensão, esteve aqui no encolhimento da nossa condição existencial, o que nós podemos dizer da presença do Órion. Órion, sim, é de outra galáxia, veio para cá, trouxe essa referência e vai dizer que estava na forma humana, mas vai dizer que os espíritos nessa compreensão se deslocam pelo pensamento. que na compreensão dessa matéria psiquê, dessas energias psiquê mais suaves, os movimentos não são tão densos como o nosso, sofremos com o lodo, temos uma dificuldade enorme de nos apegar, porque ainda não é a culpa, é a nossa condição que está, mas a gente pode, tem aquela música linda lá, um dia todos nós seremos anjos, é lindo, é um dia, e aí ele fala da materialização com essa suavidade e dessa nova genética espiritual. Órion também diz que nessa nova genética espiritual vai falar da quantidade de espíritos que aqui vão reencarnar nesse projeto. Ele chega a dizer que vai acontecer um desenvolvimento mais amplo que já está proporcionado pela dimensão da inteligência, só falta o alcance moral. E aí ele fala, periodicamente, estou linkando, Joana de Ângeles com aqui a narrativa do Órion, ele diz, periodicamente, por sua vez, o planeta experimentará mudanças climáticas, sísmicas, em geral, com profundas alterações na sua massa imensa, ou sofre o impacto de meteoros que lhe alteram as estruturas, tornando-os mais belo, mais harmônico, embora as destruições que na ocasião ocorrem, tendo sempre em vista o progresso. Olha que esperançoso isso. Assim, obedecendo a planificação superior, com o objetivo de alcançar o seu alto nível de regeneração. Lá no mundo do rumo, no rumo do mundo da regeneração, o Filomeno vai dizer, olha, de onde estamos, avistamos o planetinha envolto numa cortina de fumaça. E a pergunta é, do que era essa cortina de fumaça na véspera do anúncio da chegada da pandemia, da Covid-19? era das nossas energias. Então, a nossa psicosfera, a psicosfera da Terra estava nublada, estava escura, estava numa cortina de fumaça. E aí veio a pandemia para trazer para nós o aprendizado. Não passa dois anos da pandemia, visitam o Rio Grande do Sul, mas não só o Rio Grande do Sul. Aqui, a Joana falou de cidade de incêndios. Olha o nosso Pantanal, onde eu tenho trabalhado todos os meses lá pela Universidade do Estado de Mato Grosso. Nosso Pantanal está queimando, por isso que há a diminuição da água. Olha o aumento do desflorençamento, do desmatamento que é enorme a cada dia. Os estudos que eu faço na área ambiental demonstram que depois da desigualdade social, a mineração é o maior problema da América Latina. Olha esse modelo que coloca o lucro acima de tudo. Então, vem demonstrando também a questão, está tendo os flagelos destruidores, mas vem demonstrando um diálogo da natureza que dialoga o tempo inteiro conosco. E nesse artigo que eu escrevi e publiquei no Instituto Humanitas em plena pandemia, ali eu queria chamar a atenção que não dá para pensar, porque aí surgiram o que nós chamamos de negacionistas climáticos. O negacionista climático é aquele que diz não, não tem nada a ver, isso aí é coisa da natureza, não tem o que fazer. E trabalha essa ideia de forma muito contundente. É como se fosse uma causalidade natural. Aqui, na orientação do rumo da nova regeneração, nas fronteiras da nova era e nas leituras que a gente vai ter do Joana, eles vão falar sim, vão ter esses movimentos, porque isso faz parte da lei, da lei de destruição para a renovação. Isso faz parte. Agora, não significa que a gente não tenha compromisso nisso. Qual é o compromisso dentro desse olhar dessa compreensão mais ampliada? Então, nesse texto que nós escrevemos, nós colocamos assim que os rios, as águas, as matas, as chuvas, as montanhas são entidades vivas que integram desde sempre o nosso mundo da vida. Viver a vida como se eles não existissem e dialogassem conosco pode ser uma vida vivida de modo mitigado. Isso está no artigo que eu escrevi e nesse artigo a gente procura chamar o que a natureza está nos dizendo. O que o rio está nos dizendo, o que a natureza está nos dizendo. Entre outras coisas, a gente diz assim, olha, de que a natureza está nos dizendo que ela reage à insensibilidade nossa, que às vezes em nome, por exemplo, da situação do mercado imobiliário se constrói cada vez mais sem pensar. Então nós invadimos e ocupamos o lugar do rio. A natureza está nos dizendo que está gritando quero o meu lugar de volta, está exigindo mudanças não apenas superficiais, mas mudanças no despertamento da consciência. Está suplicando para a necessidade de outros processos reeducativos, formativos, onde o ambiental não é uma coisa externa, mas somos todos natureza, está exigindo a natureza escolhas de políticas públicas visando essa transformação na direção de outras cosmovivências, porque quando a gente trabalha com os povos originários, a gente não vê as duas realidades. Eu orientei um rapaz, um doutorado, um indígena, ele dizia, professor, eu peço licença para a mãe natureza para cortar um galho de árvore. Agora, na pandemia, eu tive muito contato com eles, eles sentaram, os novos, os jovens sentaram e começaram a escutar os anciãos, porque na cultura tanto quilombola quanto indígena, o ancestral conserva a sabedoria do seu povo. Se eu estou aqui hoje, eles valorizam é graças à ancestralidade, foi a minha ancestralidade que me trouxe até aqui, por isso eu aprendi, quando faço conferências na área ambiental, saudar em primeiro lugar a ancestralidade de cada um. A nossa ancestralidade, e aí é um respeito enorme, não há dissociação, assim como sentaram para escutar os anciãos, os griots, aqueles que sabem mais, porque é assim que se considera, foi assim que eu vi na África, senta-se perante o rei, porque ele é a autoridade moral lá na região onde estive, não era a autoridade financeira como os filmes americanos nos passam, eu apertei na mão de um rei africano em Bissau, no interior de um arquipélago bijagós, onde viviam duas mil pessoas com nenhuma violência há 22 anos, nenhuma violência, e aí quem é o primitivo, né? Vivem lá naquele interior, uma conexão humanidade e natureza quase indissociável, representando seus animais, seus bichos, e todos, o rei, a autoridade daquele rei me tocou espiritualmente, é moral, as duas mil pessoas se reportam a ele, escutam ele, ele tem mais experiência, 87 anos, é uma outra cosmovivência, é um outro modo de estar ontologicamente habitando o mundo, então com isso eu quero dizer que a natureza nos deu vários recados e nos trouxe vários recados e de certa forma ela está exigindo o que nós estamos estudando aqui no Brasil, mas aprendendo com os nossos irmãos mexicanos, a necessidade de desenvolvermos pedagogias ambientais focadas para a questão da educação climática. Essas pedagogias ambientais, tem uma professora, pesquisadora da Universidade Pedagógica Nacional do México, professora Esperança Terra, ela trabalha a questão climática como uma possibilidade de pensar um modelo integrador, bem nessa perspectiva, não é só uma ideia de vamos colocar a questão do clima lá, não, a questão do clima e aqui o olhar hermenêutico sempre esteve aí, a gente não inventa nada e nem aponta e cria o inédito nisso, mas a gente reconhece o que já existe. Então existem saberes, panos de fundo, por exemplo, sobre a cultura do bom em viver, acabei de escrever um artigo sobre isso, que é mais do que uma teoria, são modos de existência. Então a tragédia no Rio Grande do Sul também está trazendo a pauta de pensarmos a questão ambiental integrada a uma ecologia mais ampla. essa ecologia mais ampla, na nossa compreensão, a ecologia espiritual, ela abrange todas as formas de vida. Ela abrange o político, ela abrange o social, abrange a questão da natureza e ela, além disso, ela contribui para esse olhar mais integrado do ser humano. Talvez, ontem ainda eu conversava com o pessoal lá das populações tradicionais de Mato Grosso, a ciência se distanciou muito, eu digo a ciência de horizonte mais positivista, onde existe uma cientificidade que separa mais as coisas, se distanciou muito dos modos de existência. Então, eu estava numa sala de aula esses dias, eu queria discutir sobre conhecimento popular. Fiquei uma tarde inteira falando para ele sobre as bases do conhecimento popular. Convidei o aluno e disse para mim, professor, meu pai, ele é um cururueiro, ele faz, ele constrói a viola de coxo. Eu disse, para ela, não fala para ninguém, convida teu pai para vir aqui amanhã e trazer a viola de coxo dele. Em 15 minutos, esse senhor, ele disse muito mais do que eu disse numa tarde inteira. Era um saber com tanto pertencimento, com tanta integração, que não era discurso, ontologicamente, ele estava ali, falou da ancestralidade, do saber, de como se construía aquilo e de como aquilo estava relacionado com as festas de santos, do cururu e do ciriri, do interior do Pantanal. Uma coisa linda, espiritual, conectada desde já. Então, a gente tem conversado muito nos espaços acadêmicos, que às vezes houve uma ciência que distanciou da vida das pessoas e que é essa desconexão que se especializou tanto, que o Edgar Morin disse, ó, ficamos tanto superespecialistas que nos distanciamos, gerou um distanciamento que precisa ser reconectado. Então, para me fechar aqui, dizer assim, a ecologia espiritual é um convite para buscarmos uma redefinição de sentidos. Eu trabalho isso na ecologia cosmocena, mas cada um trabalha da sua forma, desde que nós possamos ampliar a nossa consciência cósmica. Quando a gente amplia a nossa consciência cósmica, a gente vai ver que está tudo relacionado. O ar, né, quantas vezes, eu moro a quatro quadros da praia, às vezes, acontece uma situação, ah, eu preciso ir na beira da praia. Senta ali, alguns minutos e olha, eu já recebo toda uma troca de, muda a minha psicosfera, muda o nosso dia, aqueles minutos. Às vezes, é numa mata, né, e lá no Pantanal tem muito verde, ele te dá uma outra energia. Então, a gente, enquanto seres espirituais que somos, podemos aproveitar mais dessas conexões com a natureza e com os humanos, que aí você pode transformar os espaços humanos, sabendo dessa potencialidade que tem, você pode favorecer uma ambiência melhor. Isso faz tão bem. Isso faz tão bem. Isso a gente pode utilizar. Então, vai além do centro espírita. Vai para a vida toda, para as ambiências todas. Como a gente aprende com o áudio de uma rádio, uma televisão, uma mensagem. As conexões são muito mais amplas. Talvez assim a gente consiga, do ponto de vista de uma ciência que é mais inteira, nos sentirmos mais pertencentes, trabalharmos nossos sentimentos de pertencimento nesse olhar mais ampliado e acolhedor. Eu vou ficando por aqui com o sentimento de gratidão e abrindo para a nossa escutatória. O Paulo Freire fala uma coisa e o Rubem Alves também que nós somos bons em oratória, mas que a gente não deveria ter curso de oratória. Nós deveríamos ter curso de escutatória. Então, vou abrir aqui para o nosso diálogo com a querida Nádia, por quem eu tenho aquilo que o Immanuel Alcante diz admiração e respeito. São duas categorias muito raras que a gente elege algumas pessoas por quem temos admiração e respeito e por quem aprendemos muito. Fico muito feliz com esse trabalho do Isebe, que é um trabalho que se propõe a essa consciência cósmica. E o Espiritismo nos proporciona essa conexão. Então, você, às vezes, sem citar a obra espírita, está trabalhando as leis universais dos Espiritismos, da ambiência, da ecologia. Eu faço isso. Aí, um dia desse, um estudante se assustou. Meu Deus, o professor Vilmar, eu fui agradecer e disse que queria, citei Psicologia da Gratidão de Joana de Ângeles. Nossa, eu nunca vi uma citação no mestrado de Joana de Ângeles. Olha, somente um espírito pode ditar uma obra com mais de 200 páginas sobre gratidão. Nós, encarnados, não conseguimos chegar nesse nível. Mas, então, às vezes as pessoas se espantam porque a realidade é pensada fracionada. À medida que a gente vai com essa leitura em qualquer ambiente, pode ser que lá a língua do chavante não me compreenda ou a gente se compreende pouco, mas a interação desde já, a psicosfera desde já é fantástica. Vou dar um exemplo para encerrar, para ver como a gente tem que aprender com as cosmovivências dos povos originários. Nós estamos para fazer um projeto lá no Xingu, lá no que tem o cacique Raul Lee, aquele que é super conhecido. E aí a minha coordenadora ligou lá pedindo, olha, se o nosso projeto aprovar, se vocês nos acolhem aí, eles disseram sim, mas a gente precisa saber quantas pessoas que vêm. Aí ela disse, mas por quê? Porque a gente sabendo disso, a gente antes tem que saber que nós vamos construir uma casa para vocês. eu pergunto para nós do sistema capitalista e do mundo dito ocidental civilizado, quem é que constrói uma casa para receber visita? Eles fazem isso. Então, é uma outra cosmovivência, muito mais inteira. A ecologia espiritual nos permite olhar para esses povos vendo essas múltiplas conexões. Devolvo a palavra com admiração e respeito, minha querida Nádia. Ô, meu querido irmão, amigo, Vilmar Alves Pereira, na verdade, é uma honra. Eu nem sei como dizer, não é? Primeiro, porque também lhe tenho, e você deve saber disso, admiração e respeito. Você citou Kant lá no final da conclusão da crítica à razão pura, ele fala sobre isso, a lei moral dentro de mim e o céu estrelado, que é uma coisa deslumbrante. Eu tenho a você também essa admiração e respeito, você sabe disso, está sempre na minha mente, no meu coração, como meu irmão. Você fez uma citação também que me honra muito, você ouve o Pelos Caminhos da Educação pela Rádio Rio de Janeiro, muito obrigada. Nós partilhamos uma outra paixão, um amor mesmo, acima da paixão, mas um amor pelos povos originários. Eu amo a cosmovisão, as cosmovivências, as formas, essa ontologia de estar no mundo como os indígenas nos ensinam que deveríamos estar e praticar. Então, é realmente um... E é uma alegria espiritual você aqui nos serve, uma presença obrigatória, muito mais do que bem-vinda, desejada e amada, respeitadíssima, não só pela sua sensibilidade, pelo seu cuidado, pela sua honestidade e rigor intelectual que traz uma coloração, uns envolvimentos espirituais e afetivos em tudo que você faz e tudo que você diz e você está semeando essas ideias maravilhosas, pioneirando essas ideias sobre a ecologia, sobre tantas várias ricas angulações. Então, é uma honra, é uma alegria você aqui nos serve, você sabe disso, voltará sempre e tenho a esperança até a ousadia de dizer que eu acho que você sempre virá. Mas, enfim, você citou o Vilmar, logo no início você estava falando da ecologia espiritual, você disse que surge no mundo asiático, onde China, China com aquela, com toda aquela, aquele capitalismo, mas ao mesmo tempo é o país que mais trabalha energia verde. Não é isso? Foi na China que surgiu essa ecologia espiritual? Você falou que é no mundo asiático, se você não tiver aí a referência no momento, não tem importância. eu vou encontrá-la aqui, é realmente bem interessante, deixa eu ver de onde que ele é, já passo para vocês que eu estava lendo ainda ontem sobre isso. Você depois disse um nome aí para mim absolutamente ininteligível, seja em chinês, japonês, coreano, seja. isso, então, ela é do continente asiático, que eu já vou pegar aqui, e o nome dele é Levelin Vaungaulie, né, e esse Levelin, acho que vocês estão pronunciando correto, o Vaungaulie é o que criou esse termo, trabalhando mais na ideia, eu vi também que tem gente que trabalha mais na ideia do xamanismo, e que também é uma das formas deles trabalharem a ecologia espiritual. Aqui no Brasil ela toma proporções diferentes, são vários os autores que trabalham, alguns trabalham mais vinculados com deixa eu ver se eu achei aqui, como é que se escreve Ovilmar o nome desse cientista, né? Cientista. Como é que se escreve isso? Vou anotar aqui. É LL E VE L Y N N de Nádia no final? Tá. Isso, N de Nádia. E o Sobrenome. O sobrenome é V A U G A H N E aí tem o hífen LI O LI L E E Isso, o LI L E E E Então, esse É Vogan? É Vogan? Sem o A? Em inglês não tem o A depois do G Aí tem. Isso, depois do G tem o A e o H e o N É porque em inglês o VON não tem o A, né? Mas aqui o dele tem. E ele é de onde? Ele é da Coreia? Ele é da China? Ele é do Japão? Eu estou buscando aqui de onde que é o não tem importância. Depois você quer deixar para depois? Posso deixar para depois também. Não é melhor? Não é melhor? Pois é. Falando sobre as ecologias e tudo, você pode comentar um pouquinho mais a ideia do BOF sobre o despertamento da consciência cósmica que também é uma ideia que nos remete ao Edgar Morin. O Morin também fala disso. Sim. O BOF Você falou das quatro, né? Ele vai trabalhando numa... Essa quarta que seria o despertamento da consciência cósmica ela entra no que ele chama de ecologia integral. Seria assim a transcendência, né? Porque o primeiro ele começa com a ideia de ambiental, com a ecologia ambiental, daí ele vai ampliando um pouquinho para a ideia de ambiente inteiro. Ele para de falar do meio ambiente, vai falando do ambiente inteiro. A segunda, ele vai trabalhar a política social mais para os excluídos, para trabalhar a questão da desigualdade. A terceira, ele já vai, olha, é necessário desenvolver um despertamento para a questão planetária. Mas ainda ele trabalha mais a consciência. Só que no quarto, por exemplo, cada uma delas tem um objeto. A primeira é mais o meio ambiente, a outra é o social. O objeto dessa quarta é o ser humano. E é nessa quarta que aí sim se aproxima muito de Mohan, e se aproxima do capra, da teia da vida, é onde você desenvolve o olhar holístico. ou não é mais do que o olhar, é um modo de existência holístico. E nesse modo de existência holístico, ele visualiza a ecologia integral e ali se reconhece a questão espiritual. Ali que a física quântica pega e faz também a ideia da teia da vida, do ponto de mutação ali, dessa conexão mais ampla. Eu acho interessante porque ela vai num ascendente. Deus do biológico, do ambiental, e vai ampliando. Cada uma delas, eu digo assim que, se pudéssemos usar o termo do Nietzsche, são movimentos de transvaloração. Vai além da escala dos valores. E talvez, por isso que é importante pensar na educação ambiental, climática, ou nessa educação do ambiente todo, como a gente vê lá na ecologia cosmocena, talvez o nosso desafio seja à medida que a gente nos reeduque para isso. Eu fico pensando assim, tem o Simon Golding, lá em 1972, ele escreveu um poema Entre a Flor e o Parafuso. Ele dizia, lá vão eles, que somos nós, sem tempo para pensar, sem tempo para sorrir, sem tempo para amar, apenas tempo para correr, a correr, a correr, a correr, a correr, atrás de recompensas pré-fabricadas, onde só, na nossa cabeça, funcionam como placas. Ande, pare, consuma. Pare, ande, consuma. E passaram-se mil anos, Coca-Cola, Volkswagen, Nike, é da época, um dia um homem leu sobre o século XX e não pôde acreditar que isso aconteceu. Olhou para o seu lado e viu uma flor e que tinha o mesmo perfume de sempre. Beijou eternamente e sorriu. O que ele está dizendo? Existem duas lógicas, a lógica da flor e a lógica do parafuso. A lógica do parafuso, entre a flor e o parafuso, é essa lógica que mitiga a nossa existência, a ponto de você viver uma vida, como o Kafka fala lá, de, resumindo a tua vida, trabalho e casa, trabalho e casa, trabalho e casa, e agora, trabalho e casa é rede social. Trabalho e casa é rede social. Ele, o Boff está nos convidando aqui, a ampliação, dizemos, nossa, somos seres cósmicos, né, somos seres conectados com o universo. universo. A terra é a Gaia, é uma nossa irmã, é nossa mãe, por isso que ele trabalha que ela é feminina, a terra não é masculina, a Gaia é feminina, porque a fertilidade, é toda essa questão, é procriação, nesse olhar mais inteiro, o espiritual está desde já aí. É nessa perspectiva que eu vejo o espiritismo com o fluido cósmico universal desde já como uma ecologia, um olhar de uma ecologia espiritual, que transcende, eu li também algumas leituras sobre ecologia espiritual, muito vinculado à religião. É muito mais do que religião, é compreensão ontológica, que serve como lei universal para qualquer um dos credos. Quando você se reconhece isso, estava conversando com uma professora indígena esses dias lá do interior do Mato Grosso, ela dizendo para mim, olha, quando chegou o livro didático aqui, ela começou a alfabetizar os pais dela, os parentes dela lá na aldeia. Ela disse, eu não tinha formação, mas eu sabia que os conteúdos que tinha ali e eu olhava não serviam para a minha população, para o meu povo. E aí eu disse, o que você fez? Ela disse, eu comecei a trabalhar com as ervas, com a nossa caça, com o nosso modo de existência, com as coisas que nós vimos. Aí eu disse para ela, mas tu sabia que você estava ensinando Paulo Freire as palavras geradoras? Aí ela disse, eu não sabia, fiquei sabendo depois, depois ela fez mestrado, hoje ela fala sobre decolonialidade como professora lá da aldeia dela, da comunidade dela, acho tão interessante isso. Então o que estou tentando dizer? Há pessoas que não conhecem os autores, mas no modo de existência deles já conservam isso. Então ela não conhecia Paulo Freire, mas já praticava Paulo Freire. A mesma questão, tem pessoas que não conhecem a ciência espírita, mas o fato de nós reconhecermos que existe essa lei universal e o modo de existência de considerar que não é só o lodo, que não é só a limpeza, que não é só a palavra, que não é só a matéria, como o Trigueiro demonstra lá, às vezes uma pessoa fica tão apegado a um closet que ele só pensa em comprar aquilo e fica toda hora, ele gasta muita energia só na aquisição daquilo, daquele bem material. Não é só isso. você está mobilizando muita energia. Quando a gente está no trânsito, não é só dirigibilidade, é duelos, como dizem, a doutrina espírita demonstra verdadeiros duelos. Então esse olhar espiritual, por isso que Joana fala de poluição, há uma poluição espiritual. Como é que eu posso pensar? A poluição espiritual é gerada pela nossa psicosfera, assim como a limpeza do ambiente, do ambiente agradável, também é gerado por essa psicosfera, assim como a sensação de bem-estar, assim como as datas, eu sempre trabalho com, às vezes a gente aproveita das datas para fazer uma reflexão, finados têm uma densidade, um adensamento, virada do ano, Natal tem outra, é totalmente diferente, novembro e dezembro ali, começa a entrar numa outra psicosfera, e isso tudo está nesse olhar inteiro da ecologia espiritual, que o Boff vai chamar de ecologia profunda, e de que os autores aqui, o Heraldo Medeiros, esse livro é bem interessante, Costa Mello e a Elisa Regina Santana da Silva, serão ecologia espiritual, ela também vem, achei interessante, é de pensar que nós estamos numa crise espiritual, e a crise espiritual aqui não é de religião, é crise de sentido, Joana diz, a gente navega num universo tão forte, de tantos apegos, que vai dar lá no vazio, e o que preenche esse vazio? Cada um encontra o seu, nós vamos para a doutrina espírita, mas o que preenche esse vazio? As pessoas dizem, mas está faltando alguma coisa, está faltando algum sentido, por isso que a gente na ecologia cosmocena vem pensando a ecologia como a crise de sentido, então o olhar de pensar lá quando se trabalha o coeficiente espiritual, na física quântica, eles vão dizer, não é religião, mas é, é onde se faz as perguntas assim, qual é o sentido da minha existência? Por que que eu estou vivendo? Por que que eu levanto todos os dias? Por que que eu ajo dessa e não de outra forma? Qual é o sentido disso? Qual é a minha conexão maior? Se a gente for pensar assim, eu hoje, e eu venho da roça, a roça nunca saiu de mim, mas eu quando eu vou para o campo, hoje eu vou com um olhar muito mais conectado. Ainda domingo eu estava no meio de um bosque, assim, nossa, como eu aproveitei, eu e minha esposa, fomos caminhar domingo de manhã, estávamos no interior de Santa Catarina, a gente aproveitou que foi uma terapia, estar no meio do verde. Isso não é só do espiritismo, se você for conversar com os irmãos afro-umbandistas e do candomblé, das outras religiões, eles dizem, ó, tem o orixá, o xós, que é o deus das matas, e eles cultuam aquilo, o xós revigora, isso é o guardião das matas. Se você for lá com os indígenas, eles vão falar, mãe natureza, mudam os nomes, mas não mudam o endereçamento. Talvez essa consciência cósmica vem nos abrindo, e o espiritismo é muito importante nisso, para a gente ter esse olhar mais inteiro. Um amigo meu, que é sacerdote, teve aqui em casa um período, aí eu perguntei para ele, mas o que é que Jesus fez, para a gente pensar essa questão do cristianismo? Ele disse para mim, olha, Vilmar, nós conversando ali, bem descontraído, anos depois, foi um formador meu que conviveu comigo nos seminários, olha, Vilmar, Jesus não tinha religião. Eu olhei para ele, nossa, o senhor é um padre católico para falar isso, a religião de Jesus era o amor. Conecta no amor, e aí você vê essa conexão do amor pela natureza, a indissociabilidade, inclusive, com os animais, a forma como se trata, como se cuida, é todo um campo lindo, e por isso que a lógica do agronegócio, da mineração, do desmatamento, são, eu escrevi sobre isso, é um termo forte, até peguei o Paulo Freire para justificar, na pandemia, escrevi um livro como está sendo agora, e um dos capítulos eu tentei definir o que são as ontologias opressoras, a ontologia do oprimido, a ontologia da esperança, para superar, como alternativa, as ontologias opressoras, e aí o Paulo Freire diz, existem lógicas que são necrófilas, que não são a favor da vida, então, a esperança, que o Freire trabalha, é uma esperança militante, mas no sentido de dizer assim, olha, a esperança é uma condição ontológica do ser humano, e aí ele diz, na introdução do Pedagogia da Esperança, que a desesperança é uma patologia, olha que interessante, faz parte da tua existência ser esperançoso, se você não está esperançoso, está patológico, está enfermo, mas é do ser humano ser esperançoso, a esperança é uma condição ontológica do ser humano, a desesperança é uma patologia, então, é interessante ver que essas questões todas, a gente olha para os eventos extremos, olha para o descuido, olha para o negacionismo, olha para a falta de cuidado ambiental, olha para as agressões, eles estavam dizendo, olha, ali está faltando, mas não é só isso, junto com essa violência tem também a questão espiritual, fantástico, há menos de dois meses atrás expôs uma matéria de um grande agricultor lá, esse produtor do interior do Mato Grosso, fronteira entre os dois do Mato Grosso, que investiu milhões e conseguiu tirar milhares de hectares jogando veneno em cima para depois trabalhar com a questão da agropecuária. E ele estava imune, se escapava, foi condenado várias vezes, escapava e tal. O que vem aqui não é a questão do julgar ou não, mas é, se você entende pela ecologia espiritual o impacto disso na quantidade de animais, de espécies, nas matas, as entidades vivas, porque nós estamos perdendo os rios voadores que tinha na Amazônia, porque não tinha desmatamento, então, ali, aquilo ali, era para aqui no sul a gente não ter essas situações. A gente necessita desses biomas para trabalhar. Então, você tem, por exemplo, hoje toda a questão do impacto dos hidronegócios, da questão da floresta, enfim, toda essa agressão não é só física, é espiritual. Toda essa mitigação da vida, toda essa necrofilia também é isso. Então, por isso que é importante, eu estive esse mês de junho participando do aniversário dos 25 anos da política pública de educação ambiental lá no Senado. Me convidaram para falar sobre a América Latina. E a gente trabalhou isso. Olha, nós temos que defender a nossa política que é muito boa do ponto de vista e ela foi pensada desde a pré-escola até o ensino superior e ela reconhece a dimensão ambiental nos espaços também não formais. Tem a educação, é um dos marcos legais mais avançados da América Latina, do Brasil. E ela dialoga entre os dois ministérios, da educação e do meio ambiente. Nos outros países, a maioria só fica no meio ambiente e não entra na educação junto. então a gente tem uns avanços muito interessantes nesse olhar e eu dizia, mas tem as contradições que a gente está na região que mais mata ambientalista no mundo. Os três países é o primeiro é a Colômbia, o segundo é o Brasil e o terceiro é o México. Então tem muitos irmãos nossos que entregam a sua vida também por essa causa. E aí, qual é que é o nosso trabalho? essa questão da formação, essa questão do pertencimento, essa questão como o Boaventura Sousa Santos diz assim, queres um outro projeto de sociedade? Tem que pensar para uma outra sociedade, outras epistemologias, outras ontologias, outras economias. E tem surgido bons movimentos que pensam nessa outra visão, tem se trabalhado muito a ideia do pertencimento e um conceito que o Ministério do Meio Ambiente está trabalhando nesse momento é a ideia da cooperação genuína. Lá nos povos tradicionais, lá no interior onde eu morava, na roça, quando uma pessoa batia um porco lá, um suíno, ele repartia com os outros. Quando um fazia a horta, a roça, ele chamava os outros, fazia um mutirão. Havia, nos povos mais originários, há isso ainda hoje, a cooperação genuína. esse modelo expandido, nós teríamos menos necessitados, menos desigualdades. Então, há alguns, e é esse movimento que eu tenho feito atualmente, e vou ficando por aqui para você não me estendo muito, mas é de pensar que naqueles outros, nesses outros modos de existência, nessas cosmovivências, nós possamos encontrar princípios para o desarrollo ou para o desenvolvimento de outras pedagogias. E está sendo muito interessante pensar isso. Tem um estudante orientando a minha que está pensando em uma pedagogia feminista paraeja, para mulheres do campo, e tem outro estudante de matriz africana, que é um sacerdote me orientando, que estamos pensando em uma pedagogia dos terreiros, terreiro como um espaço educativo. E aí tem um monte de outros temas, coisas legais, que em outros momentos eu vou compartilhar, que a gente está fazendo isso não como teoria. O grande desafio nosso, enquanto espíritas, enquanto seres humanos, é ir além da teoria, é pensar como modo de existência. Eu escuto o teu programa lá, ali não separa a Nádia da pessoa. É um modo de existência, a gente fala no que acredita, por isso que o termo da Conceição Evaristo é muito bom, ela fala, temos que desenvolver escrevivências, é escrever sobre as nossas vivências. É uma longa discussão, a gente ficaria aqui até... É uma maravilhosa discussão, uma maravilhosa discussão. Você citou esse drama aí vivido por vocês, nossos irmãos gaúchos, o que emocionou evidentemente o Brasil inteiro e muitos irmãos mundo afora, nós sabemos disso, porque foram imagens muito impactantes, nós vivemos numa sociedade de imagem, então o que chegava a todo mundo, tivesse ou não essa sensibilidade pelas consequências da emergência climática e tudo mais, isso toca qualquer pessoa e tocou mundo afora. Então você citou, eu anotei aqui, a questão da tragédia no Rio Grande do Sul como sendo a maior. A maior, nós entendemos do ponto de vista dessa absurdidade climática que no momento antropoceno nós acabamos engendrando. Confere. sim. E Brumadinho, que nós sabemos que é uma construção, uma consequência do homem, você colocaria isso em que escala relativamente às duas? As duas, as duas teve a ação humana ou a omissão humana. Uma num olhar mais predatório de eu explorar o máximo que a natureza pode me dar. Isso foi um evento extremo provocado pela possibilidade de dizer assim, eu não quero obter riqueza, mas eu quero obter o máximo que se pode. Brumadinho é a expressão como Mariana, é a expressão de uma lógica daquilo que nós vamos falar mais tarde em um dos encontros sobre uma racionalidade antropocena, que é uma racionalidade fria. Brumadinho é tão grande quanto, mas ali você vê o impacto de Brumadinho e Mariana como o que o modelo capitalista ele não é o sistema capitalista, ele não é o sistema que o Papa Francisco chama de um sistema de descuido com a vida, lá na encíclica Laudato Si. Mas o Michel Louvi diz que o capitalismo é um sistema de destruição com a vida. Porque quando é elevado a unésima potência de tudo que ele pode no sentido da exploração, ele é destruidor mesmo. Então ali é uma manifestação. Aqui no Rio Grande do Sul houve um combo, uma combinação. Temos a questão do agrotóxico no campo, temos, é um dos estados que produz muito, mas também tem muito agrotóxico. Você pega assim, há tempos eu venho observando, o norte do Rio Grande do Sul é uma região que se corta qualquer planta para o soja, é o ouro. Então, o norte do Rio Grande do Sul é todo os grandes fazendeiros, os grandes grangeiros. Soja, 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 agrotóxico e tal. Você pega a Serra Gaúcha, ali tem o cultivo de vitinocultura. Você pega aqui no sul, aqui onde eu estou, é o cultivo do arroz aquático. Então, ele é, o Rio Grande do Sul hoje, os lençóis de água maiores estão aqui no extremo sul. Há muita seca na região, até que é na região sul, o Bagé, você sobe toda a fronteira oeste do Rio Grande do Sul e lá para o norte, todo ano tem dado seca. A gente via, então, de uma carência de água. O desequilíbrio está muito grande. Então, aqui tem esse fator, sim, da provocação do ser humano e tem também essa combinação que nunca tinha acontecido assim. Por exemplo, eles contam que nas outras o evento não combinava, acontecia muito pontual. Nesse caso, ela é a maior que envolveu quase todos os 400 e poucos municípios do estado. Só ficou mesmo lá a região do norte, mas também foi afetada porque nós tivemos pela primeira vez quase todas as estradas trancadas. O nível de destruição foi grande em quase todos. A gente perdeu a locomoção até hoje. É muito difícil para viajar daqui. O aeroporto não voltou, mas não é só pelo aeroporto, era a questão de chegar a comida nas pessoas. Então, ela é a maior porque normalmente quando acontece em Brumadinho, foi em Brumadinho. Envolveu bastante gente, envolveu, mas no caso do Rio Grande do Sul envolveu quase todos os municípios. E isso foi a primeira vez que aconteceu. Então, eu considero do ponto de vista ecológico e das leituras ambientais que nós temos, foi o estado de colapsia. Parou tudo. Pessoas que ficaram sem água, sem luz, sem nada, sem vida. Teve umas situações muito fortes, como você vê uma mãe que apareceu até no Fantástico, no topo de uma árvore, com o seu esposo, no topo da casa, ela e o esposo no segundo andar lá em cima e a filha. E eles se abraçaram, se beijaram, disseram eu te amo e se atiraram. E ficou ela e a filha e o marido desencarnou. Mas eles se lançaram, eles se jogaram? Como assim? Porque a água estava chegando, estava chegando, não tinha mais o que fazer. E eles tiveram que se atirar, na procura de que se agarrasse numa árvore, em alguma coisa. O marido e a filha foi e ela ficou. Mas teve também uma situação, e por isso que é a questão de uma senhora... Tem o caramelo. Tem. Teve uma situação de que uma senhora foi levada a rio abaixo numa água muito furiosa. Foi encontrada dois quilômetros depois. Ela disse... E perinha. Aí perguntaram para ela, o que foi? Foi Deus que me... Foi a espiritual... O anjo guardião dela, enfim, é espiritualidade e agiu. Então tem essas questões. Mas só para fechar, o Rio Grande do Sul foi muito maior porque colapsou o sistema. Ele atingiu todo um estado. As poucas regiões, como foi a cidade de Passo Fundo que não sofreu tanto, ela foi colapsada porque ela não podia ter deslocamento, não podia sair, não podia... Não chegava e não saía. Então foi um sistema bem... Essa vez foi muito grande. Talvez, em termos de Brasil, a gente já vê todos os anos. Teve muito grande a de Niterói, teve muito grande em São Paulo, há dois anos atrás, quando choveu 600 milímetros no metro cúbico de água, de terra, foi uma coisa... 600 milímetros por metros. É a coisa que você abre um buraco necessariamente porque é muita água nisso. e aqui choveu 400 em dois dias, mas o que foi forte é que isso foi... Pegou, por exemplo, os vales, eu escrevi isso num artigo, os vales tinham sofrido isso em setembro, sofreram em novembro e agora foi a terceira vez. Então também tem essa questão, por isso que há muitas pessoas trabalhando com a questão da esperança, muitas equipes bem preparadas em termos de resiliência, a gente está trabalhando numa rede climática no Paraná, que eu integro, tem mais de 200 participantes em todo o mundo e a gente tem feito essa questão de pensar uma formação para a resiliência. Tem vários movimentos que estão despertando proativos a partir desse... dessa catástrofe que foi, aqui no Rio Grande do Sul. O Vilmar, eu tenho visto algumas matérias de repórteres que voltam depois desse tempo aí no Rio Grande do Sul para ver como está agora a situação e esse repórter entrevista pessoas e nunca, nunca, em todas essas entrevistas, mesmo durante aquele grande, imenso aguaceiro e agora também e ao longo desses meses, eu nunca ouvi ninguém se lamentar, nunca ouvi ninguém revoltado e todos com uma, um discurso esperançoso, confiante, dizendo, não, nós vamos conseguir, nós vamos reconstruir, nós vamos voltar e vamos fazer. Isso é de uma beleza, isso é uma beleza ontológica, você diria, que é uma coisa espetacular, eu queria voltar, nós temos aqui uma participação, porque aqui é muito interessante, o nosso editor audiovisual, o nosso Carlos, que nos propicia, nos propicia sempre os nossos encontros aqui pelo pelo Zoom e tudo e depois pelo YouTube, ele tem uma participação, que é muito interessante, daqui a pouco, Carlos, eu vou só fazer aqui uma pergunta, porque eu acho que a sua se encaixa depois dessa observação que eu vou fazer. Vilmar, a psicanálise tem uma linha de raciocínio de que a nossa casa física reflete o estado mental da pessoa que ali reside, você sabe disso, todo mundo sabe disso, quando a lama e a água invadiram as casas, tomaram as casas até o teto, você acha que pode haver algum tipo de digamos, aproximação de raciocínio, alguma coisa, do ponto de vista dessa visão da psicanálise? É possível, é possível, porque de certa forma, como a gente não vê separação entre o físico e o espiritual, foi a nossa existência que foi alagada, a enchente, a tragédia, ela nos tomou como um todo, então, a gente via isso na situação da, tipo assim, o meu habitat foi ocupado por inteiro, e também foi bem interessante isso que você diz, a capacidade de resiliência das pessoas serem assim, aconteceu tudo isso, mas eu estou vivo, a mão no filho, a mão no esposo, reencontros emocionantes, que a pandemia... Com os animais também, né? Com os animais foi muito lindo também, isso mostrou para a gente, de novo, porque a gente recém saiu da pandemia, o que tem valor mesmo? Redefinição, eu tenho trabalhado com vários eras, redefinição ontológica, reaprendizagens, reeducação, foi um momento onde a gente redefinia a rota e as prioridades novamente, e aí a gente vê o que vai, então, isso apareceu muito nas pessoas em geral, estamos nessa, mas isso também supera, isso é muito interessante, porque eu me lembro que eu saí daqui em 29 de maio, fui fazer, fui lá para Cáceres, no Mato Grosso, e eu nunca tinha sentido tanta necessidade do sol como eu me senti lá, aí eu cheguei lá, eu trabalhei uma semana, eu estava muito sensibilizado, trabalhei, e no final daquela semana os estudantes fizeram uma surpresa para mim de aniversário, a gente estava mais tocado, porque também sentia isso, sentia essa questão mais da sensibilidade, porque a gente via, na minha casa não chegou, mas aquilo que a gente aprendeu na pandemia, com a pandemia da Covid, um problema de um, na visão mais cósmica, é da humanidade, eu senti a dor dos irmãos pescadores que tiveram que sair das suas casas aqui nas ilhas, a água chegando, então, a dor de um é a dor da humanidade, essa consciência cósmica que nos leva a sentir isso, e isso acontece em todas todas as questões, em relação a isso, aos irmãos que estão do outro lado do mundo, como nesse momento nós estamos sofrendo a dor da guerra, da cultura da guerra, que vai eliminando, então, nesse olhar, sim, psicanaliticamente, nós fomos, o lodo é o simbolismo daquilo que nos atravessa. E também acho que a par dessa questão de cada um se sentir profundissimamente tocado pela casa em si, o seu endereço, a sua rua, o edifício da sua casa, a sua geladeira, os gaúchos têm um tal amor ao seu solo, à sua cultura, ao seu estar lá no Rio Grande, que talvez essa movimentação, essa psicosfera de um sentimento tão coletivamente vivido nessa dor, o Rio Grande do Sul é a casa de todos. Então, acho muito importante isso que ele diz. O Haroldo disse que veio para um povo de fibra, povo de garra, essa provação. O gaúcho é muito provinciano. O gaúcho, ele é, quando eu digo provinciano, ele tem esse sentimento e pertencimento muito grande. Às vezes, o Sudeste não nos compreende, porque, na verdade, se for ver, nós somos a extensão da província de São Pedro, e a província de São Pedro é a extensão da Argentina e do Uruguai. Então, há uma identificação aqui muito forte com essa questão, tanto é que não tem fronteiras, as letras, os chamamés, aqui se cultua, tem um livro muito lindo do A Forma Como Se Lida com o Frio, tem o livro do Vitor Ramiro, que é A Estética do Frio. Há pessoas que detestam o Frio, o gaúcho faz disso um drible. Uma festa. A relação com os animais é muito forte. Então, veio também com esse sentimento, tanto é que o gaúcho, aonde vai, eles colocam um CTG, sobe Brasil adentro, lá, mas eu encontro pessoas cantando música nativista gaúchesca, porque eles levam isso. E aí, mexeu muito com a nossa casa comum. CTG, para quem está nos assistindo, para você, é centro de tradição gaúcha. Isso, é um centro de tradição gaúcha, e isso mexeu muito com aquele que é apegado, porque você vê, estava vendo lá em Paris, as pessoas vão com a camiseta do time daqui do Rio Grande do Sul, deles lá, tem essa coisa muito forte, com o sentimento de pertencimento. e isso talvez redefiniu mais ainda essa questão. Tem propagandas muito bonitas aqui na televisão, agora sim, que é com músicas de fundo falando da reconstrução. Na época mais difícil, eles regravaram, eles colocaram uma música do Leonardo, que é um cantor nativista daqui, que ele disse, é o meu Rio Grande do Sul, céu, sol, sul, terra e cor, onde tudo que se planta cresce, e o que mais floresce é o amor. Então eles pegaram também da dor, aquilo que para fazer, depois aparece, estamos todos juntos na reconstrução. Começaram a mostrar, eu quero andar nas coxilhas, sentir as flechilhas das ervas no chão, ver os pés roseteados de campo, ficar mais trigueiro no sol de verão. E aí vai mostrando as imagens. Então, talvez, isso não é bairrismo, mas talvez isso também ajudou, tipo assim. Aquilo que lá na Nicarágua você trabalha muito forte. Identidade e pertencimento é sentimento. Exatamente. Identidade e pertencimento é sentimento. Então, se reforçou mais isso, mas se reforçou com um olhar mais alargado, estou falando de consciência cósmica, com um olhar de gratidão, de reconhecimento das outridades e daqueles que nos estenderam a mão. E a lição é uma lição completa do ponto de vista de aprendizagem, também de abertura para os outros. Olha, há um tempo atrás a gente ouvia piadas de sulistas contra os nordestinos. Agora, mostrava-se reportagens no Fantástico. O pessoal lá do Nordeste de outros contextos dizendo assim, a gente não sabe o que é a dor deles. Mas aí se movimentou e vinha uma carreta cheia de alimentos. Que beleza. Que beleza. Lindo, lindo como aprendizagem. O Carlos Nascimento, nosso querido Carlos, que aqui nos assiste sempre, nos assiste no sentido de nos ajuda e também assiste porque assistindo, ele participa, faz pergunta. Ele está perguntando o seguinte a você, Vilmar, tivemos também em 1967 um evento na Serra das Araras aqui no Rio de Janeiro em que morreram 1.700 pessoas e somente foram achados entre 300 e 400 corpos. Os demais nunca foram achados. Você quer comentar isso? Porque o Carlos só fez esta observação. Eles comentam, os especialistas, que ela foi a maior no sentido de extensão, que ela não foi em um lugar. Agora, existem sim eventos extremos mais pontuais com o maior número de pessoas mortas. Isso sim. Esse maior que se fala aqui é pegar 400 municípios. Normalmente, por exemplo, você pega o terrível ali de Teresópolis, não foi esse de São Paulo também, esse do Brumadinho, ele cria um impacto muito profundo. Esse que o Carlos menciona, aqui, talvez, seja na extensão geográfica da expansão, não necessariamente na quantidade de mortes, mas, por exemplo, ontem ainda estava vindo, agora recém estão abrindo, estão fazendo na fase de diagnóstico ali, de laudos periciais para mandar para o governo para a aquisição das casas. É muita casa que se foi. Talvez não da vida de mortes, mas das casas, assim, você vai lá, por exemplo, em Cluseiro do Sul, 400 e poucas casas, todas do chão. Do chão. Então, é nesse sentido que ele é considerado o maior, mas ele tem razão, tem eventos muito mais contundentes como, vai pegar lá naquele do tsunami, das ilhas, das ondas gigantes, foram 250 mil pessoas num evento só. Divaldo disse que é assustador, porque 250 mil pessoas é o número das pessoas que reencaram todo dia e que se vão. Num evento só foi tudo isso. Então, houve um ano passado um na Índia também, que foi enorme. Há eventos mais fortes do que esse no impacto da quantidade de pessoas. Esse, na proporção de alcance de municípios, foi, aqui no Brasil, o maior. o que não significa que tenha sido o maior número de vítimas. Sim. Eu estou falando de vítimas diretas, que indiretamente afetou a todos. Porque a repercussão se faz em todas as instâncias do viver, do estar, do ser Rio Grande do Sul e também dos brasileiros, porque o Rio Grande do Sul participa muito grandemente do nosso PIB, de trazer para nós o produto das indústrias. O maior produtor de arroz no Brasil. Exatamente, da agricultura e tudo mais. Oh, Vilmar, você tem mais alguma coisa a dizer? Eu sei que tem muitas, mas você vai voltar daqui, no próximo mês, você volta e vai cumprindo, assim, com a nossa alegria, essa sua programação. e eu vi que você citou alguma, eu não me lembro exatamente, tararã, decoloniais, eu não sei se foram percepções, alguma coisa assim, e você vai falar sobre decolonizade na... Decolonialidade. É, em uma das nossas próximas vibrações aqui, não vou nem dizer só palestra, vou dizer vibrações, nossos encontros. Então, meu querido amigo, meu querido pesquisador, meu querido representante deste pensamento inovador e renovador no campo da educação, da filosofia da educação, de que você se faz portador em benefício de tantos, de tantas criaturas e tantas instâncias da... da evolução, do esforço evolutivo que todos nós empreendemos no momento. Nosso agradecimento sempre muitíssimo grande, profundo, do ISEP pela sua presença, pela sua produção, pela sua seriedade e simplicidade com que você traz o fruto de tantas pesquisas e sobretudo com a autoridade da vivência, porque você vai lá para Cáceres, você vai lá para os quilombolas, você vai lá para os indígenas, enfim, você vai indo, né? E parodiando um pouco a fala evangélica, você vai saindo a semear essa ideia. Então, Deus te abençoe, meu irmão querido. Deus te abençoe. Eu agradeço pela oportunidade e é muito bom estar aqui no ISEP. O ISEP para mim é uma referência, né? Nossa, a gente está contigo, Nádia, que é uma referência para nós no Movimento Espírita do Brasil e fora dele, né? Esses dias eu estava vendo que estiveram frutuoso aqui no ISEP. Enfim, aqui desfilam pessoas pelas quais a gente tem muita admiração e respeito e eu gosto dessa perspectiva do ISEP, isso tem muito de você e da sua coordenação que é vamos dialogar. É um espaço de diálogo, um espaço que se pensa pesquisa, mas não dissociado. Tudo isso tem um sentido maior quando a gente pensa na ciência universal espírita. Então, eu sou altamente agradecido à espiritualidade e tudo é oportunidade de trabalho. Está na minha agenda mais esses três encontros. Trabalha aqui que não falta para você, viu? e com muita alegria. Para nós também, querido. Deus te abençoe, toda a sua família, toda a sua produção, os seus estudos, os seus textos, os seus encontros com tantos irmãos no nosso querido Brasil e fora dele. Que Deus te abençoe, viu? Paz de Jesus permaneça contigo e com todos nós, nosso amigo de luz, nosso governador do planeta, nosso pequenino coração elevando-se agora na direção do teu e encontrando dele recebe como sempre essas bênçãos de paz, de luz, de resiliência, de esperança, de fortalecimento e de compreensão para as coisas, mestre, da lei de nosso Pai, para as coisas, mestre, das nossas vivências neste planeta que tu tão amorosamente diriges. Guarda-nos na tua paz e na tua luz. Neste instante, nós te rogamos uma bênção muito especial por sobre todos os nossos irmãos em tantas duras provas e expiações nesse teu planeta com a tua direção, sob a tua direção e particularmente no momento em que estamos aqui junto de nosso querido irmão de seu coração gaúcho. Desce sobre os nossos queridos gaúchos, os nossos irmãos amigos gaúchos, também a tua resiliência, a tua paz e da tua luz. Fica conosco hoje e sempre sob a graça e o olhar de nosso Pai. Assim seja. Tchau. 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 Tchau.